Olá! Se você não quer tratar suas varizes porque acha que elas sempre voltam, saiba que elas não voltam. A verdade é que novas varizes e vazios podem surgir, porque a doença não tem cura. A doença tem controle e prevenção, mas é uma doença genética hereditária e que piora com o envelhecimento. Então, para ter o melhor resultado e o mais duradouro, é preciso tratar a raiz do problema e não apenas aqueles vazios superficiais. Através de um tratamento completo com programações de manutenções e prevenções que sejam anuais. Para só assim termos o melhor resultado no longo prazo. Então, agora que você já entendeu como funciona a doença de varizes, marque a sua avaliação. Eu terei um enorme prazer em montar junto com você a melhor estratégia de tratamento no longo prazo. Eu sou Guilherme Jonas, sou cirurgião vascular e sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Um grande abraço!